Família do céu, meu Deus do céu, tudo essa tropa aqui ó, olha onde nós tá indo Vamos comprar gelo, o que será que vai fazer com 15 pacotes de gelo? Eu vou pegar 15 pacotes de gelo pra essa tropa toda aqui ó, vamos encher aquela caminheta de gelo Bora, 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 bora pesada, bora, já era, bora, vai, vai Ó, um com dois, com dois, tem mais dois aqui, mais dois com índio, mais quatro Lava essa pesada aí, ei, dá um banho nesses pés que tá tudo sujo Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom família, hoje eu fiz uma piscina aqui na caminhonete Porém, a gente vai no McDonald's, só que não vai todo mundo, a gente vai fazer uma peneira É mano, não tem espaço pra mais entrar, ou entra lá no meio Se joga no meio da pesada hein Joga ali no meio ali ó Não cabe mais ninguém eu acho Não cabe mais ninguém Vamos botar lá Tem 12 pacotes de gelo 12 Ô Tanaka, vem cá 12 pacotinho Pega, deixa eu jogar pra fora isso aqui Pega os pacotes de gelo aí pra ele Pega os pacotes de gelo pra ele, Tanaka Quantos pacotes tem? 12 pacotes? 12 pacotes Vamos ver se faz diferença 12 pacotes de gelo Já vai rasgando já, já vai rasgando, quer quebra? Tá, mas você falou, já falou Será que eu deixo, amor? Será que eu deixo os pacotes assim? Vai pegar uma água assim, gelada Mas tá lá, não Vai, vai, rasga, rasga Ó, rasga, rasga ali Ó, eu vou começar aqui ó, primeiro saco de gelo ó Vamos soltar Já soltou pra mim Não, não pula, não pula Saiu, perdeu Enfia a cara do Silubizone Não, não, não Parou, parou Ô, senta, Dudu Parem Ficela, vai Dá um poro, dá um poro, dá um poro A dona já tá fora A dona já tá fora Dá um poro Não tem pano Dá um pano, caralho Vem a cabeça aí Sai, vem com o branco Relaxa, relaxa Vem de boa Já tá saindo espuma aí, ô, borritão Cron saudade Relaxa Ô, morro da Treino Ô, morro da Treino foi lá do caminho Relaxa Ai, seu samen Puta que pariu Você tinha água gelada Meu Deus, eu morro da Treino Olha aqui, Boca. Cadê o cara que era o bãozão? O Boca tava na metade do caminho. Não, que eu vou ganhar isso, que eu vou comer McDonald's. Fica quietinho. Aquele que falou uma palavra, tá eliminado. Fechou, ó, Boca tá fora aqui, ó. Senta direito, se arruma, se apruma. Ó, tá levantando aqui, ó. Ô, Boca, você tem que sentar direito, filho, ó. Senta direito. Ó, Boca. Aquele que falou mais uma palavra, tá eliminado. Vaca amarela. Mano, tá muito gelado, você não tem no sol. Vaca amarela, cadê na panela, o primeiro que falar vai ter. Ai, tá vindo a água gelada, chegou. Já que ninguém vai mergulhar, virgem a arma, rapaz. Ô, Boca soma, mergulha, Boca soma, mergulha, vai, vai, vai. Mergulha, mergulha. Mergulha. Aquele que falar uma palavra, tá eliminado. Vaca amarela, cagou na panela, o primeiro que falar, pulou pra fora da panela. Vixe, Maria Jana, tá tendo um... Um overdose de frio ali. Nossa senhora. Ô, Mike, pega a visão, ó. Tão saindo da água ali, ó. Ei, feio, ó, vai, vai pular pra fora pro cara. Ó, vocês tem, ó, ó, aqui, ó. Ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Sai pra cá, seu demônio. Ó, vocês tem que fazer igual o índio. Ó o índio aqui, só com o pescoço pra fora. Olha assim, ó, baixa essa cabeça e você vai ter eliminado. Fala. Fala, ó. Fala, Jana. Baixa a cabeça. Fala, Jana. Uma pergunta. Vai ganhar comida de graça. Se eu quiser. Abaixa, feio. Eu tô abaixando. Baixa sua porra. Baixa, ó. Baixa mais. Já vou, já vou jogar o Boca, vai ser o primeiro. O Boca tá pulando pra fora aqui, ó. É, apareceu as tetas e vai pular pra fora. Tá afundando aí, Boquinha. Olha o índio lá, o índio tá dando certo. Olha o índio lá, o índio tá dando certo. Olha o índio lá, o índio tá dando certo. Olha o índio lá, o índio tá dando certo. Olha o índio lá. Meu Deus do céu. Oi, Jana, o que que tá acontecendo, Jana? Ai! A cara da Jana. Nossa. Amor, vai jogar isso aqui. Acabou. Acabou? Acabou, Jana? Agora é o seguinte, agora nós vamos mergulhar. Todo mundo mergulhando. Vai. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Um, dois, três, valendo. Não, 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 não é pra mergulhar aqui, porra. Escuta. Escuta aqui, ó. Ei, é pra mergulhar. Pode ficar só com a cabeça de fora. Assim, ó. Oh, Boca, ele tá ali já a terceira vez. Escuta. É pra ficar só com a cabeça do lado de fora. Assim, ó. Que nem eu tô. Vai, mano. Se acunda, se espreme, vai. Meu Deus do céu, eu vou ter a periofobia. Ah, ele se quer sair. Vamos começar a atalhar já? Quem tá com a teneideira aí? Oh, Boca, oh, tira-se. Ó, Boquinha. Você tá ali, ó, o braço de fora. Bota pra dentro. Ó, ó. Olha, ó, aqui. O Boca, mais uma vez, eu acho que tem que jogar ele pra fora com a moneta. Tá eliminado. Mais uma vez, ele tá eliminado. Meu Deus. E aí? Meu Deus. Eu não vou aguentar. Eu vou ter que... Quem vai ser a primeira vez lá? Eu vou... Peraí que eu vou botar um cronômetro aqui. Bota aí, Editho, um cronômetro aí. Olha aqui. Nossa, ficou branco, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas sabe o que tá esquentando? É o corpo da galera. Pô, você tá com o beiço roxo, cara. Olha aqui. Nossa. Tá transparente. Meu Deus, meu Deus. O seu tá rosa. Meu Deus. Você para mais fora do gelo aqui dentro. Você tá respiração na... Mãe, eu só arrego. Se você arregar, eu só não consigo nem falar. Ela não sabe nem... Mano, eu quero ver quem é que vai querer ir no MacDope na sacra gelada. Você tá maluítil. Vai, mano. Viva. Tá aqui, você é no Mac? Uh! É, mas você... Vai, bota a lona por cima, Mike. Deixa arder? Então, fechou. Você é no Mac que eu não sabe nada. Bora, bora. Ó. Ele é perigoso se sentar a hipoterminha, rapaziada. Quem tá com frio aí? Levanta. Olha um pouco a sombra ali, ó. Tá bom, Mike. Toca o bonde, joga a lona por cima e vamo embora. Bora. Tá batido. Ah, eu não vou. Não, eu não consigo. Eu tô no bagulho aqui. A Jona tá eliminada. A Jona tá eliminada. Eu tenho uma placa de ferro na perna que já tá congelando. Me manda andar com ferro também. Ah, eu vou ligar. Tá aí. Ah, não. Eu vou dar exemplo às mulheres. Eu não vou ser a primeira. Uh! Pensei que ia perder agora. Vai, Mike. Toque. Tamo saindo, família. Dá pra enxergar agora, ó. Começamos a pegar a estrada já. Essa lona tá me dando uma abafação, sabe? Um negócio estranho aqui. Vocês não tão sentindo? Não. Sim. Eu tô sentindo. Essa água tá muito gelada. Vamos, toca-se. Ih, deu treta aí. Ai, ai. Que que deu aí? Eita. O zanato parece que bateu num pé ali. Ai, ai, ai. Ixi, começou a andar o trem. Bom, nem sei onde nós estamos. Alguém quer estabilitar, olhar pra fora, hein? Tem um helicóptero em cima. Tem um helicóptero em cima. Tem um helicóptero em cima. A polícia, será? É a polícia? Acho que é, não. Eu vou tirar só a cabeça pra fora pra ver o que é esse helicóptero que tá passando ali. Nossa, é um helicóptero passando ali em cima. Ih, a polícia. Ai, ai, ai. A polícia. Polícia, polícia, polícia. Polícia, polícia. Polícia, polícia. Ai, ai. Mandaram parar. Todo mundo abaixo. Shhh. Mandaram parar. Mandaram parar. Mandaram parar. Ai, ai, ai. Será que é a polícia, cara? É um helicóptero. É um helicóptero. Ou é a ambulância, né, mano? Ambulância. Ou é o Mike que apertou na sirene da caminhonete. Certeza. Duvido, animal. Rapaziada, ei, faz um buraco no meio que eu não tô aguentando mais aqui. Ah, não, mano. Tem que fazer um buraco no meio. Tem que fazer um buraco no meio. Tem que fazer um buraco. Ô, boquinha. Aí não. Tá aqui no meio. Tem alguma coisa arrancando aqui do lado. Isso. Dá pra chegar aí, Êndio? Aqui. Tá pegando tudo. Ó, a BF, a BF. A BF tá barrada. Vamos subir a BF. Ai, ai, ai. Tá parada, tá? Mentira. Quer que ligue aqui? Faz um buraco pra iluminar um pouco. Rápido. Tô, agora é aquela... Tem câmera, não se mexe. Ô, é gravando o túnel. Tá no túnel. Tô 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 no túnel. Esse nem uma luz vermelha aí. Ai, 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 a polícia. Meu Deus, é aquele... O que é esse barulho? O caminho é um gigante. É o trem. É o trem, é o trem. Abra o buraco aqui, ó. Não tá no meu dedo. Não, ainda não. Ainda não, ainda não. Espera passar. Espera passar. Espera passar. Segura aí. Um bar que desceu, um bar que desceu. Ele tá indo pelo meu barrio. Ah, sério? Tá indo. Eu acho que ele virou um barrio. Tá indo. Tem um barrio. Tem um barrio. Tá, dois quer sair. Tem um barrio. Tá, dois quer sair. Tem um barrio. Tem um barrio. Então, dá um salve pro Mike pra ele parar. O que é esse barrio? Eu aguento o Mike. Dá um salve pra ele parar. O Mike? O que é esse? Não, não. Bota a cabeça pra fora ainda. Fala assim, ó. O que é que é esse? Eu também vou sair, Felipe. Não, você vai ficar. Não, você vai ficar, seu gagão. Nós estamos. Ei, relaxa, relaxa. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar? Ele falou que não vai parar. Um pouco de jeito de estar saindo do meu barrio. Os piados estão passando o barrio. Azar deles, quem mandou eles em mim? Não quer nem saber Abre aí, Mike Abre o cabeça branca e quer descer Ô, Mike, rápido, senão alguém vai chamar Vai, vai, vai Esse fiá vai morrer meu banco lá Tinha bermuda, fica só de cueca Os dois, boca também Esse aqui, esse aqui Ele tá roxo Ele tá roxo Eu não vou parar mais Você tá roxo prazinho Aquele piá vai acabar Eu acho que eu tô muito frio Tu não tá roxo Sabe quando você bate a perna Sabe corde morto É, corde morto Fia, amor Ele só sabe chorar Ele tá chorando Ele tá sentado no colo do inimigo Ô, Indio, abre mais esse buraco Eu tô ficando sem ar aqui Eu tô ficando sem ar Abre esse buraco aqui, menino Não tem nem espaço aqui Eu tô ficando sem ar Ui, velho, anda, Mike Com essa bolsa Eu tô cheirando hambúrguer, velho Hambúrguer, tira a cabeça Tira a cabeça Olha que fogo Meu Deus do céu Se abaixa aí Segura, segura Tem que segurar, segura Segura Ô, Indio, ô, Indio Tinha que abrir um buraco aqui Que medo Ou não, né Abra, abra Abra mais Aí tá bom Eu consigo ver Viu, galera Estamos indo pra outro planeta Nossa, tá vindo um Mustang aqui do lado Ih, ali que vai todo mundo Ih, é polícia Aham, é a polícia Galera, é a polícia É P1, é P1 Polícia aqui atrás Sério? É, mas é disfarçada É aquela polícia P1 É P2 Tá vindo ali, rapaziada Puta merda, tá no que? A hora que ele diminuir lá Se prepara, vai todo mundo pra frente Tá indo, ó Ih, a moto vem de polícia Ai, virou pra lá Ainda bem que não viram nós Tá suave Família, paramos Ó Ai, ó A polícia mandou parar Não, pô, foi lá na BR Foi lá na BR Ambulância Ah, mas a BR parou, mano Nossa, a gente tá fedida nessa água do caralho Não sei, mano Ô, Vazinho, tira a cara da minha Tira a cara daí, seu porra Ninguém bota a cara agora Tem um caminhão atrás aqui Tá muito suspeita Não sei se não é a polícia Segura, Ana Não, não Tá de boa Ih, tá seguindo nós Aham Aí a moto Ai, ai, ai Passou, passou, passou Tá suave, rapaziada Tá suave Ai, ai Ai, ai Ai, ai Continui metendo os dentinhos Não Não tem que comprar ela Não tem que comprar ela Tem sim, ó Meu Deus Meu Deus Meu fiá tá mal Mano, ele tá quase no mech Tá raraça aqui Tá sim Tá sim Olha pro lado Tem um carro vermelho no seguido até agora Olha pro lado Ai, eu não preciso de sentir minha mão Poxa, fica quente aqui Ai, fora Nossa, tá quente aí, mano Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Ah, frio Com o Phil Mille e o J... E o Jorge Tá muito escuro, Fino E o João e a Jana ficamos aqui Branco esperando vocês Hã? A cara do farofa Shhh Baixa a camada É, tchim, tchim É, tchim, tchim Vai, vai, vai Baixa a camada Sentindo Manda encostar Tá lá, entrando? Sí Manda encostar Ó, deu pra mim Tem, tem, tem O piazinho não faz, cara Não aparece aí, caralho O piazinho dá tudo pra fora Chegamos, chegamos Nossa, que água gelada, vai se fudendo Que bom ver a luz Que bom ver a luz Que bom ver a luz Não pode molhar a lona porque não vai precisar dela pra montar, caralho Que bom ver a luz Chegamos, Mumbach Relaxa, agora tá de boa Agora tu quer levantar, né? Que bom ver a luz Que bom ver a luz Senta, senta, não Fica de pé, pô Ô, baixa a lona aí Queira hidromassagem Baixa a lona aí Ô, Igor, você está escondendo a lona Sai daí, sai da lona agora Afunda ela, não dá nada Não, bota pra trás deles ali nas costas Bota pra trás aí, Igor As costas de vocês aqui, ó Aqui, amor, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Eu quero um Vamos ver Ó, chega ali que vai fazer Onze casquinhas Ah, vamos pegar um... Casca, vamos lá pra comer Um lanche mais barato, Bernabéu É um lanche e uma casquinha Um Big Mac Opa 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 Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze É, doze Doze Todos estamos Tem um cafézinho aí pra dar de graça? Ô, friagem Meu Deus, agora tá batendo vento em cima Doze Doze do mais barato Ô, Boquinha, vai entrar? Bota um pouquinho pra dentro Não tem que sair pra fora lá Bota ele pra dentro Bota ele aqui, ó Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, dá a mão Baixa aí Baixa aí Pega aí, já Baixa aí Tem, tem, né? Ai, caramba Ei, 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 sem briga Ei, sem briga Onde, onde? Sem briga, bota um pouquinho Solta, solta, solta Não, vai Eu fico aqui Então senta aí Ó, briga Ô, você tá pegando tudo na minha cabeça Ô, 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 ô Ô, 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 a brincadeira aí Ô, a brincadeira sem graça Eu tô brigando Ixi, maria Meu Deus, vai descer Para, essas porras Ronde, ronde Deixa ver Deixa ver Deixa ver Ô, índio Para de bater no boquinha Ô, para de bater no boquinha Ô, para de bater no boquinha Ela quer saber se tem um espaço pra ela, hein? Entra aí, pai Deixa eu ir Desmei um espaço Ô, senta aí, boquinha Eu só queria que faça um toque Porque o cabelo tá duro Ô, eu não consegui mexer meu joelho, cara É... É, eu também digo não É, eu também digo não Olha esse Porque ele não tem nem fala mais Ai, que fome Meu Deus Ih, ô, mostra ele Mostra ele, mostra ele ali Meu, esse piá tá... Vamos parar, né? Vamos soltar essa água Vamos soltar essa água Tá com dor? Eu tô, Viã Se soltar a água Vai ficar pior ainda É Olha a casquinha É, senta aí Vamos comer a casquinha Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Caraca, meu amigo Hum Mas é três, né? Ah, que delícia Eu quero um churri Oh, calma, pô Senta, índio do cacete Que ruim você vai perder longe Entra um pouquinho, ó Entra um pouquinho, entra Não solta água, não Solta água Solta água Solta água Vai ficar frio Oh, oh, oh Senta, senta Senta, senta Ah Então senta Senta, senta Tá muito bom esse trenzinho aqui Oi, falta nove casquinhas ainda Não, não esclarece, seu pôrro Eu não pedi mais Eu sabe o que eles já contaram É o que eles já contaram Quero até eu ficar ruim sem Fala, me dão Ai, o chorão Não aguenta levar a mão O chorão ali, ó O chorão ali tá meio chorando já Pode chorar O boquinha tá perdendo pra esse aqui, ó Eu vou falar E pra aquele ali, ó Isso é muito legal Hum, mas gostosinho, né? Ela é Muito boa Boca! Pergunte se você não tem batata murcha. Olha a boquinha! É a boquinha! É a boquinha! É a boquinha! Não tem mais batata murcha. Oitava casquinha. Índio, falta mais! Três! Falta três! Tá aqui mesmo? Olha lá atrás! Fala, senta aí! Lembra que uma vez nós comimos o lanche e um começou a jogar na cara do outro que fica nojento, mano. Pular água com sabão. Ô, eu quero descer! Não vou andar! Eu quero descer! Eu quero descer também! Agora eu não vou nem me cobrir! Ó! Eu acho que é melhor não é se cobrir! Eu acho! Ô, Mike! Mete marcha, cara! Ô, Ceia! Vamos ter que se abaixar! Vai se abaixar tudo! Tá todo mundo muito de pé! Vamos, Mike! Maneta! Mas eu acho que é pior que uma lona porque eu vou achar que estão sequestrando! Não! Cala a boca! Sabe nem o que tá falando, né? Ai, seaco do cão! Se abaixa, piá! Se abaixa, cacete! Se abaixa, caramba! Tá ficando louco! Se abaixa, Boquinha! Quis vir, quis vir! Não, todo mundo quis vir! Parei, não vá! Mas daí eu tentei! Ó! É V8! Manda a barna estralar! Manda a estralar! Ô, acelera! Estrala! Acelera esse GTI! Maneta! Ô, vamos lá! Vá, mano! Tem dois radar aí! Verdade! Onde? Com foto e tudo lá atrás! Nossa, sério! Ah, aqueles ali não dá nada! Puta! Boquinha tá nas últimas ali! Tá louco! Eles tão berrando muito, porra! Ele tá doido! Nossa, tá berrando! Nossa, mano! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu descer! Deixa eu descer! Meu sério! Quero parar com essa brincadeira! Eu nem sei se eu quero descer! Porque eu acho que é a hora que sair daqui vai dar mais frio ainda! Nossa, eu acho que vai! Mas é melhor descer! Eu desci! Ô, Mike, seu animal! Vai devagar! Ai, que friaca! Olha! 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 Olha pra trás! Vê se a polícia não tá vindo! Tem que ver aqui, ó! Pra esquerda! Não tá vindo! Se a polícia pegar, vai ser um esparramo de gente correndo! E aí? Corre! Senão vocês vão pro juizeado e menores! É verdade? Corre mato! Ô, Piazinho! Que mato! Corre! Pra cacete! Se a polícia parar! Nossa senhora! Ih, o índio! Olha que era machão, mano! Se eu for parar quieto, eu vou desvajar essa porra! Vai pra merda! Vai pra merda! Vai pra merda! Vai pra merda! Vai pra merda!